Somos milenares, ricos em cores, cheiros, sabores e culturas. Combatemos a fome, a destruição, damos vida e a preservamos. O agronegócio e a mineração nos exploram, tiram nossas casas e nos violentam. Mas nós perseveramos. Nossa sabedoria é passada por várias gerações. E nossa diversidade impacta por sua grandeza. A mídia e o governo nos silenciam, nos invisibilizam. Mas continuamos aqui. Nossa vida é carregada de histórias de luta e resistência, que se estendem por 7 milhões de quilômetros quadrados. E agora, mais do que nunca, devemos resistir. Em 2020, enfrentamos um inimigo invisível. Um vírus que mudou o nosso modo de viver, de nos relacionar, de consumir e de gerar renda. Nossa região, historicamente excluída de políticas públicas, necessita de estratégias diferenciadas para vencer mais essa batalha. Continuamos aqui, resistindo à negligência e mesmo à ausência do Estado. Criando estratégias de sobrevivência. Mas dessa vez, não o faremos sozinhos. Viemos agora mostrar que nos levantamos contra o desmatamento, contra o agronegócio e contra a concentração de renda e de terra. Nos levantamos contra o silenciamento perpetuado pelo governo e pela mídia, que restringem a Amazônia apenas a pautas ambientais, apagando nossa riqueza em sabedoria e cultura, que nos fizeram os maiores responsáveis pela preservação de toda a região. Viemos falar sobre nossas próprias vivências. Viemos contar nossas histórias e necessidades. Precisamos da sua ajuda para amplificar nossas vozes. O Levante Popular da Amazônia é uma mobilização que visibiliza as existências e as resistências dos povos tradicionais da região amazônica e denuncia as violações que atingem a vida social, cultural e econômica. Faça parte da nossa campanha. Siga, compartilhe, se levante em defesa da soberania dos povos da Amazônia.